Bom dia pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no meio da natureza, respirando ar puro, olha que maravilha, sensacional né? Você vê a simplicidade aqui da natureza, você observa as plantas, os insetos, a simplicidade do meio ambiente, é uma magia encantador né? Aí eu fiz uma gambiarra aqui no meio do mato, fazendo aqui um teste né? Fazendo a primeira filmagem aqui no meio da natureza E aqui é o Luiz Henrique Castilho do canal Luiz Henrique Mosaicos e eu abordo assuntos relacionados à espiritualidade, à sabedoria de vida oriental E tudo que é ligado à simplicidade né? Igual você está aqui no meio desse paraíso né? Então é sensacional né? Escutando os pássaros né? O cantar dos pássaros É uma coisa assim, fantástica Eu estou aqui para falar para vocês sobre o poder da gratidão Ou seja, a gente aprender a dar valor à simplicidade né? Entendeu? Você dar valor pelo pão de cada dia, você ter uma casa, uma moradia né? Ter sua condição mesmo que não seja tão alta, você ter um tipo, você ter uma qualidade de vida né? Um certo padrão, que faça você viver com uma certa dignidade né? Então a gente vê, hoje em dia, muita gente passando fome no mundo né? Na África E a gente tem que ser fraterno com as pessoas né? Ser caridoso, poder ajudar o máximo que a gente pode, dependendo das nossas condições financeiras né? Sei que cada um tem a sua condição Mas a gente se esforçar para, nem que seja um pouquinho, todo mês a gente está contribuindo né? Ajudando, para aqueles que mais precisam né? A gente tem os trabalhadores da luz né? Seres amorosos, fraternos, contribuir com o nosso irmão, com o nosso próximo né? Então, mesmo que você tenha uma baixa renda, você contribuindo já com coisas simples na vida Como questões básicas né? De higiene, alimentos Alimentos que tem um custo mais baixo, mas que são essenciais né? Na vida das pessoas, o que é essencial é a gente estar comprando e estar doando né? Estar ajudando, sempre estar ajudando Então, falar assim de maneira mais simples né? O poder da gratidão agora em diante É muito importante A gente agradecer por tudo, agradecer por a existência suprema Por ter uma benção né? De ter um lar todos os dias para poder dormir E se abrigar do sol, do frio E para a gente poder A gente ter um lugar para Pôr a cabeça né? Para dormir né? Para deitar, para dormir em paz E ter, mesmo que seja um mínimo de conforto Então, agradecer por tudo que a gente tem Mesmo que sejam as coisas simples né? A gente aprender a dar valor A o que nós temos né? Em vez de sempre ficar consumindo, querendo sempre algo mais materialmente falando A gente está satisfeito com a simplicidade das coisas E sempre dar valor que nós temos né? E, tipo, em vez de ficar juntando bens materiais A gente começar a repensar alguns valores né? A gente aprender a valorizar mais o A espiritualidade Entendeu? A simplicidade de vida né? E, agora nesse momento de tribulação né? É, está tendo grandes mudanças no sistema de vida No nosso mundo humano né? A maneira humana de viver está mudando né? A gente está acontecendo né? Igual essa epidemia né? Está acontecendo grandes provações que fazem a gente repensar sobre O estilo de vida ganancioso e materialista que a gente vinha levando né? Alguns anos para cá então É um choque de consciência né? De realidade que Igual está acontecendo comigo também né? E com outras pessoas a gente começa a valorizar Estar em um ambiente assim né? Agradável de natureza né? De riqueza né? De riqueza né? De boas energias, de boas vibrações Só de estar em um meio ambiente Num paraíso assim entendeu? A gente começa a valorizar isso Um acampamento Uma coisa que você tem que ter mais contato com a natureza A gente se reaproximar com a nossa essência né? Natural né? Que a gente veio da natureza né? E é o nosso berço né? E o ser humano se afastou quando foi para a cidade Acabou perdendo o contato com o meio ambiente E perdeu a noção né? Do que que é esse tipo de vida simples De liberdade né? De tipo de estilo de vida mais saudável né? Mais saudável mais de qualidade né? Eu vejo como qualidade de vida né? Só de ter liberdade E as vezes você poder ter a oportunidade De ter contato com a natureza Então eu sempre estou assim Em profundo sentimento de gratidão Por ter a oportunidade de ter esse contato com a natureza assim entendeu? Escutar o som dos pássaros O som né? Do vento Da chuva Do Da cachoeira Dos rios Da correnteza dos rios né? Então isso é muito importante Cheio de mosquito né? Mas assim eu não reclamo né? Eu sempre agradeço Apesar dos borrachudos dos mosquitos que estão enchendo o saco aqui Mas está tudo beleza Eu não reclamo É nem repelente eu não estou usando né? Deixa a natureza à vontade E tudo faz parte É isso Não reclamo É empreendedor não reclamar né? Então é isso O poder da gratidão pessoal Nunca esqueça isso Ele é muito importante Muito poderoso Vamos lá Gratidão sempre Aí Vamos lá Curte meu canal Luiz Henrique Mosaicos Se inscreva Divulgue tanto com seus amigos Ajude nosso canal a crescer E E se divirta Vamos refletir né? E reflita Bastante Essa questão espiritual E De sabedoria de vida né? De nova Nova maneira De nova visão de ver as coisas Da simplicidade né? De vida Até a próxima É isso aí pessoal Fique com Deus Se observando aqui Escutando O canto dos pássaros E o barulho De uma ventania né? Que está tendo aí agora É isso aí Fique com Deus Muita luz Muita paz Até a próxima É nóis Tchau 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 Tchau